Bom, olá pessoal, bem-vindo, sou Dan Robinson, mas nada, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal e hoje vamos falar aqui, né, faltam oito dias para a Tenocon. Gente, deixa aqui a sua opinião, o que esperar da Tenocon? Porque é o seguinte, meu amigo, já tem muito player parando de jogar o Airframe, rapaz, né, por nada não, eu jogo, eu gosto de jogar o Airframe, adoro jogar o Airframe, mas tem muita gente que tá parando de jogar o Airframe porque tá muito estagnada as coisas, porque tá muito parada e, na minha opinião, o que falta pro Airframe, rapaz? Ó, daqui oito dias é o dia D, porque no dia 16, né, dia 16 de junho, de julho, desculpa, vai ser a Tenocon. O que eles estão oferecendo pra gente aqui, né? Bom, aqui tem a programação deles aqui e tal, tá aqui nossa Rebeca, eles estão oferecendo aqui as mesmas, no Bugiganga, né, vai ter um likezinho aqui, ó, a uma e meia, titio na Prime, gente, vai, vai, você vai receber a titio na Prime também, tá aí um capuz, tá? Aqui tem toda a programação, vou deixar o link aqui pra vocês aqui embaixo, tá? Então começa a uma e meia, tá? Na, dia 16, é um sábado? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. É no sábado, né, no sábado, dia 16, tá? E vai até às oito horas. Agora, seguinte, meu amigo, na sua opinião, o que que eu espero que venha na Tenocon desse ano? Tem, tem que vir um crossplay, tá, que faz um ano, vai fazer um ano que eles prometeram, né? O crossplay tem que vir nesse ano, tá? Então tem que vir na dia 16. Você precisa também de vir um Warframe Prime, né? Pode ser que venha a Cora Prime, vou falar sobre ela, provavelmente, tá? E também, rapaz, a nova jornada, né? Agora é o seguinte, gente, o jogo, ele tá numa fase, o Warframe, que ele precisa de uma reformulação, porque é o seguinte, tem muito, mas muito player, eu tô jogando aqui em algumas partidas, eu tô notando que tem muita gente sem jogar, até quando eu entro aqui no meu clã, eu vejo que tem muita gente, mas muita gente mesmo sem jogar. E é o seguinte, se o jogo não tiver aquele chacoalhar e vir com alguma coisa nova, rapaz, não sei, não, futuro do Warframe, hein? Porque é o seguinte, o que a comunidade quer? Deixa aqui no descritivo, o que você gostaria que tivesse no Warframe? Eu acho que falta o quê? Falta o crossplay e crosssave, isso aqui, meu, era coisa pra vir há muitos anos atrás, tá? A comunidade precisa, muita gente com o sol e não tem com quem jogar, porque você percebe que tem muita gente parando de jogar e o console tá cada vez ficando cada vez mais jogado às traças. Precindaria ter o quê? Meu, um cross... um PvP. O jogo tem vários personagens, que são os Warframes, inúmeras armas, mundo aberto e não tem o PvP, né? Tipo um jogo de batalha, você tem facções, você tem Grinir, você tem Infestado, né? Você tem os próprios corrompidos, tem corpos, tem várias facções que dariam pra montar um PvP bacaninha. Por que os caras não fazem? É medo, será? Então é o seguinte, fora outras coisas, tá? Então me deixa aqui na sua opinião, o que você tá esperando que vem na Tenocon, que é daqui a uma semana, né? Então você já fica já antenado que não nesse final de semana, no outro já tem a Tenocon, que é no outro sábado. E o que você fosse... Você fosse... Você fosse a Rebeca, né? O que você mudaria no jogo? Ó, vamos mudar o jogo aí. O que você faria de diferente pro Warframe ser algo atrativo, né? Porque se não vier nada de novo, meu amigo, rapaz, não sei não, hein? Não sei não. O que você acha? O que o futuro aguarda pra Tenocon 2022, hein? O que será que vem? Espero que eles não venham só das esquinas que ele iria, né? Porque, pô, dá uma arminha, Titânia Prime, é muito pouco pra quem tá jogando há muitos anos, tá? Então eu confesso que o Warframe tem que vir com renovação. Se não vir, rapaz, a coisa vai feder, hein? Deixa aqui no comentário o que você acha, gente. Qual o futuro desse Warframe aí? O que você espera daqui a oito dias do Warframe? O que será que vem? Hum... Tchau, tchau, tchau. Obrigado.